Aí você tá de dieta, tá? E sua amiga pega e te chama pra comer alguma coisa fora com a galera. Aí você fala assim, não amiga, não posso, tô de dieta, não quero sair da dieta. Aí ela fala assim, não amiga, nós vamos comer japa, vamos com a gente. Ai, que bom, já vou posso então, então eu vou. Será que a comida japonesa é saudável, é light, rola comida de dieta pra quem quer emagrecer ou não? Meu nome é Camila Garbu, sou nutricionista e a gente vai falar sobre comida japonesa hoje. Fica com a gente. Sempre ficou essa dúvida de saber se a comida japonesa é ou não é saudável. Eu diria que ela até saudável se eu estivesse lá no Japão, né? Porque aqui no Brasil, o brasileiro sempre dá uma brasileirada na coisa. E essa que é a grande questão. Se você tá pensando em comer bem, tiver no emagrecimento, numa dieta saudável, dificilmente você vai ter muita opção num rodízio japonês. Porque pensa comigo. Primeiro que a gente vai comer um monte de sushi, porque sushi é bom pra caramba. E já começa aí. Sushi, além de ser feito de arroz branco, que é amido puro, ele é feito com açúcar junto na preparação. Ou seja, a bomba é dobrada no negócio. E a hora que você vai pensar, você não vai comer três sushizinhos, a gente come uns parbão ali de sushi. Se você pegasse esses sushis e desenrolasse e colocasse no prato, você vê o tanto de arroz que você tá comendo. Que talvez se você fosse servir de arroz no almoço em casa, você não ia pegar tanto arroz assim. Aí tem outra coisa boa no rodízio, que a gente sempre dá uma molhadinha assim. Não só com shoyu. Puro ali, cheio de sódio, que a gente já sabe que isso é um veneno. Mas tem aquele molhinho taré que é mais docinho, gostosinho. 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 O que eu molhetarei, gente? Molhetarei o shoyu com açúcar, que fica ali, ó, fervendo, 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 etc. Então, é do bomba dobrada de novo. E aí entra as frituras. Aí tem hot roll, aí tem, sei lá, tem todo quanto é tipo de fritura empanada. E o brasileiro, como ele dá aquela brasileirada, consegue botar até um catupiry, se deixar agora no meio do temaki, né? Tem, tem cream cheese, tem, sei lá, molho de congoiabada. Tem de tudo misturado. Então, assim, se você tá pensando em um rodízio japonês, num restaurante japa, pensando em fazer dieta, as opções que sobram realmente são poucas. Quais seriam? Um sashimi, esses peixinhos crus ali, aí o peixe que você gostar. Tem um salmão grelhado, tá? E ali você pode pedir um temaki sem arroz. Então eles vão te mandar praticamente o peixe ali com a alga pra aparecer, mais um temaki, eu gosto bastante. E só, e shiitake, shimeji, se você gostar. Então as opções são poucas, se você for pensar em equilibrar a sua dieta, em comer bem, em não sair da dieta total. Então se você tá pensando em dar uma esbaldada em comida japonesa, deixa pro dia que você realmente tiver escolhido pra sair da sua dieta. Porque de light mesmo, de saudável, são poucas as opções que tem. E as pessoas se confundem muito. Sempre acham que comida japonesa acaba sendo super saudável. Porque, ah, é comida crua. Mas de crua mesmo quase ninguém come. O pessoal come mais é a fritura mesmo, né? Então é isso, gente. Cuidado, tá? Com essas coisas que a gente vai se enganando. Que você pode acabar estragando toda a sua dieta por não saber. Mas agora você sabe. Então agora não tem mais desculpa. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, no Facebook, tá? Que a gente fala de dieta, de nutrição e besteiro o dia inteiro, tá? E deixe seus comentários aqui também, que a gente tendo que conversando. Sempre que vocês tiverem dúvida, comenta que a gente vai fazendo novos vídeos com as dúvidas que vocês têm. Beleza? Um beijo e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho